O livro do profeta Isaías, no capítulo 12, verso 4, diz E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. A palavra de Deus, ela é repetida nessa parte deste capítulo, naquele dia. E direis naquele dia. Duas vezes o profeta está dizendo, nesse verso 4 e no verso 1, E dirás naquele dia. Que dia será esse? Para o contexto, quando foi escrito, para o povo de Israel, seria um momento onde Deus iria julgar o seu povo, tanto a nação do norte como a nação do sul, através de cativeiros, de julgamentos. Isso realmente aconteceu na história do povo hebreu. Depois, podemos ver naquele dia, quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, conforme Hebreus, capítulo 1, verso 1, que diz Havendo Deus, havendo Deus outrora falado de muita maneira e muitas vezes, através dos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falam através do seu Filho. Então, estamos bíblicamente falando nos últimos dias, onde agora a revelação especial vem da parte do Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, pode ser também o dia da volta do Senhor, não sabemos, o Senhor mesmo disse que não saberíamos o dia do seu retorno, mas os sinais Ele deixou para observarmos e estamos vendo realmente que esse dia se aproxima rapidamente. Também o dia da instalação do seu reino milenial aqui na Terra e o dia que poderemos viver eternamente com o Senhor. Daí, o profeta, ele diz para que Deus seja louvado por haver restaurado o seu povo, ter dado graça ao seu povo. E o profeta dizia, Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Precisamos ter esse entendimento também, dar sempre graças ao Senhor quando reconhecemos que a nossa vida sem Cristo estava debaixo de uma condenação, estava debaixo da ira de Deus contra nós. E agora, como diz o profeta, a ira se retirou e temos recebido consolo. E daí o profeta vai dizer, Eis que Deus é a minha salvação. A maior bênção que podemos ter neste mundo é quando somos salvos através da aliança que temos com o Senhor Jesus Cristo. Já não estamos mais condenados com este mundo, mas agora, recebendo a libertação, nós somos justificados e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E isso traz para nós confiança, é o que o profeta está dizendo. Isso traz para nós nenhum temor, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico e Ele se tornou a minha salvação. Por pior que seja a nossa situação neste mundo, quando somos restaurados por Deus, temos a nossa disposição, essa força e podemos cantar a respeito dessa salvação. E o profeta vai continuando dizendo, E vós, com alegrias, tirarei águas das fontes de salvação. É o que o Senhor disse para a mulher samaritana, quem beber desta água nunca mais terá sede. Muitas das vezes, nós vemos as pessoas buscando essas águas, águas do prazer, a água do lazer, a água da riqueza neste mundo, do poder neste mundo, mas essas águas, elas cessam. Mas a água que vem da salvação em Cristo Jesus é uma água que não tem parada. Ela vai brotando da rocha que é Cristo e isso faz com que tenhamos alegria. Então, o crente, agora, tendo este conhecimento, tendo essa aliança com o Senhor, ele deve rejubilar, alegrar-se com o Senhor. E o profeta, ele vai dizer, e direis naquele dia, esse dia, prezado ouvinte, pode ser representado no dia de hoje. Hoje, estamos satisfeitos com Cristo. Temos que dar graças ao Senhor. Esse final de semana, estivemos comemorando o 24º aniversário da nossa igreja. Então, é o momento de dar graças ao Senhor. Seis coisas, o profeta fala nesses versos finais desse capítulo 12, que sempre devemos dar graças ao Senhor. Devemos invocar o Seu nome. É estarmos orando ao Senhor, suplicando a Sua graça, sabendo que sem a oração, nós não conseguimos nada. O próprio Senhor Jesus Cristo, que era um Deus encarnado, ele sempre tinha por hábito estar orando. Ele subia aos montes, se recolhia da multidão, passava a noite inteira. Como é que hoje pessoas, não passam nenhum momento, não conseguem ficar um pouco em oração, seus joelhos doem. Então, precisamos treinar os nossos joelhos para invocar o nome do Senhor, reconhecendo a Sua graça, a Sua soberania. E o profeta continua dizendo tornai manifestos os Seus feitos entre os povos. Essa tem sido a nossa orientação pela palavra do Senhor. Tornar manifesto o que o Senhor tem feito entre nós. Dar o testemunho de quão bom o Senhor é. E isso eleva a nossa alma e nós devemos então contar quão excelso é o Seu nome. Há um nome maravilhoso. É um nome que está acima de todo nome, como diz o apóstolo Paulo, a qual todo joelho se dobrará nos céus e na terra. toda autoridade está no nome do Senhor Jesus e reverentemente nós devemos reconhecer este grande nome, não somente como nosso suficiente Salvador, mas principalmente também como Senhor. Na época de Cristo isso era muito comum porque César título que se dava ao governante romano ele era saudado ele era endeusado pelos romanos pelo povo de Roma e todas as províncias romanas eles reconheciam o grande imperador como Senhor uma espécie de divindade e assim aquele homem aquele ser o seu poder representava esta autoridade quanto mais nós que estamos vivendo no período da graça devemos também reconhecer no mundo espiritual e no mundo que nós vivemos o Senhorio do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas sobre a importância do seu nome e daí o profeta vai dizer mais duas coisas cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas então o Senhor ele tem sido tão bom para nós tem feito coisas tão grandes além daquilo que imaginávamos e daí devemos cantar ao Senhor devemos regozijar e devemos anunciar isso em toda a terra e o profeta conclui dizendo exulta e canta de gozo ó habitante de Sião porque grande é o santo de Israel no meio de ti se você também é um habitante de Sião você deve exultar cantar de gozo porque o Senhor é grande o santo de Israel está no meio de ti e se você não conhece não é habitante ainda desta graça de pertencer ao povo do Senhor como diz Pedro nação escolhida povo santo povo adquirido sacerdócio real nação santa você deve então fazer parte deste grupo para que você também possa experimentar esse exultamento esse mover de canto de gozo porque o Senhor é grande e estamos aqui nesta manhã para anunciar que grande que o Senhor é muito grande grandiosíssimo e o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio por isso alegremos-nos na presença do Senhor exultemos cânticos na presença do Senhor porque ele tem feito e feito maravilhas e continua a fazer maravilhas em nosso meio que o Senhor dê para você também este motivo que você reconheça que Deus é a sua salvação que você confie e que você tema ao Senhor porque ele tem feito uma grande salvação e oferece para você nesta manhã vamos orar Senhor que a graça do Senhor esteja invadindo os corações dos nossos ouvintes que tenham ouvidos atentos a tua palavra que aceitem ó Deus de uma maneira voluntária de uma maneira receptiva a tua palavra reconheçam o Deus da salvação que se manifesta através do Senhor Jesus Cristo na sua obra vicária expiatória substituta na cruz do Calvário opera Senhor através do Espírito Santo esse convencimento de pecados para que não estejam mais debaixo da tua ira da tua condenação mas estejam em aliança com o Senhor Jesus Cristo é a nossa oração e cremos que muitos corações estão sendo moldados nesta hora para praticarem uma verdadeira adoração ao Senhor oferecendo verdadeiros sacrifícios espirituais agradáveis ao Senhor oramos em nome de Jesus amém